Olá a todos, vamos dar início aqui a mais um vídeo da disciplina de operações unitárias. Esse é um vídeo que vai tratar de um tópico específico dentro do assunto de absorção e esgotamento. E é um tópico relativamente simples, mas que historicamente gera uma grande quantidade de dúvidas e isso acaba impactando em erros na resolução de exercícios. Então, por isso, eu obtenho fazer esse vídeo direcionando especificamente a diferença entre fração e razão, que é o que a gente vai utilizar nos cálculos envolvendo coluna de absorção e coluna de esgotamento. Nesse vídeo eu não vou tratar a diferença e o conceito entre absorção e esgotamento, eu não vou falar do que é o processo, até porque já existe um vídeo postado na playlist de absorção e esgotamento que trata desse assunto. Aqui eu vou tratar especificamente do uso de fração e de razão molar ou mássica. Mas eu começo esse vídeo mostrando esse slide, que tem aqui uma representação de um processo de absorção e de um processo de esgotamento. Um processo é o contrário do outro, mas de fato a gente vai encontrar em ambos os processos a presença de pelo menos três componentes. Aí eu vou tratar aqui na condição mais simplificada, que seria a possibilidade desses três componentes estarem presentes. Então, a gente vai chamar aqui de componente A o soluto, que é o componente que a gente quer separar. A gente vai chamar de componente B o inerte gasoso e de componente C o inerte líquido. Lembrando que o inerte gasoso não vai ter afinidade com o inerte líquido, vai existir apenas afinidade entre os inertes e o soluto. Pela definição, lá da química, a gente, todo mundo que estuda, que faz engenharia ou que está estudando química, vai encontrar que, pela definição, a fração molar vai ser o número de mols do componente que a gente quer considerar, que a gente quer avaliar, presente no líquido ou no gás. Então, a gente trata x minúsculo para o líquido e y minúsculo para o gás. Em relação ao número de mols total nessa corrente, então, no caso do x, vai ser mols do componente no líquido pelo número de mols total no líquido, enquanto que o y vai ser mols do componente no gás pelo número de mols total no gás. Eu coloco aqui entre parênteses, que pode ser vazão, que é o que a gente encontra nos processos contínuos. Então, a gente pode também fazer a relação entre vazão, já que a unidade de tempo vai se anular. A gente tem aqui uma divisão. Enquanto que a razão molar, que eu diferencio, observem aqui a diferença, é x maiúsculo e y maiúsculo para o líquido e para o gás, respectivamente. A diferença está aqui no denominador. No numerador, é exatamente igual à definição de fração molar. Então, a razão molar é o número de mols ou a vazão molar do componente que a gente está considerando no líquido pelo número de mols do líquido sem soluto. Enquanto que o y, só para complementar, é referente ao gás. É o número de mols no gás pelo número de mols de gás sem soluto. Então, sem soluto, isso é muito importante, porque aqui a gente vai observar que dependendo da extremidade que a gente está considerando, da coluna, a gente vai ter a presença de um ou dois componentes. Então, soluto, no caso, para esse exemplo aqui que está sendo colocado, uma coluna de absorção, a gente vai ter um diluente que vai estar misturado com esse soluto. Esse soluto, provavelmente, em pequena quantidade em relação a esse diluente. Mas o fato é que Vn mais 1 representa a vazão total. Então, tudo que está entrando aqui é considerado como Vn mais 1. E quando a gente faz a abordagem em termos de fração molar, a gente considera essa vazão. No caso da razão molar, a gente vai considerar o número de mols ou a vazão de líquido ou de gás sem soluto. Então, a gente iria desconsiderar esse componente. Ou seja, eu preciso saber qual é a vazão do meu diluente ou do meu solvente, e é esse valor que vai entrar aqui no denominador. Mais adiante, vai ter um exemplinho que vai, talvez, elucidar um pouco melhor isso que foi falado agora. No caso da fração massa, aqui é a mesma coisa. A única diferença é que agora, ao invés de mol, a gente trata em termos de massa. Mas o x e o y, ele vai ser aplicado para o líquido e para o gás. A diferença é que a gente aqui está tratando de massa, enquanto que na molar, a gente considera o número de mols. Por exemplo, vamos colocar esse exemplo 1. Determinar a fração molar e a razão molar do soluto presente na corrente gasosa de entrada. Corrente gasosa de entrada é essa corrente aqui. Então, a gente vai ter diluente, que a gente está chamando de V', e a gente vai ter um soluto que vai estar misturado nessa corrente. A soma desses dois vai fornecer para a gente a vazão Vn mais 1. Então, Vn mais 1 seria 40 mais 5. Ou seja, a vazão total que está entrando aqui é 45 mols por hora de mistura. Está sendo claro aqui que está entrando 40 mols por hora de inerte gasoso e 5 mols por hora de soluto, que a gente está chamando aqui o índice A. Eu sei que é o soluto por causa do índice. O A é o soluto. O N mais 1 representa o estágio que a gente está considerando. Então, a fração molar, pela definição, vai ser o número de mols do componente que a gente quer considerar. Aqui é o soluto. Então, seria Vn mais 1 dividido por Vn mais 1, que é a vazão total. A vazão total é a soma dos dois componentes, como a gente havia comentado. Substituindo os valores, a gente encontra aqui o valor aproximado de 0,111. No caso da razão molar, a gente não vai considerar aqui o soluto no denominador. A gente vai considerar só o diluente. Então, por isso, a gente tem só V' aqui. E quando a gente substitui, a gente encontra um valor um pouquinho diferente. Ah, mas não estão muito longe os valores. Não estão muito longe, mas se a gente faz as considerações erradas, o resultado final acaba se afastando muito do resultado real. Observe que aqui a gente tem uma quantidade considerável de soluto em relação ao diluente. E por isso, a gente tem aqui um leve afastamento da resposta. No caso de soluções diluídas, a gente vai ver, que vou dar um outro exemplo, que esses valores vão tender a serem muito próximos. Se a gente sabe as quantidades ou vazões, no caso do exemplo, as vazões de soluto, se a gente sabe a vazão total correspondente, e a gente sabe qual é a fração ou a razão molar para aquele componente, e a gente tem condições de determinar a vazão do componente. Então, aqui só mostra que o cuidado que precisa ter é exatamente esse. Por quê? No caso de considerar a fração molar, a minha vazão ou a minha quantidade do componente que eu quero quantificar, eu preciso relacionar a composição desse componente na corrente vezes a vazão total. Aqui a gente vai ter essa variável se anulando, e a gente vai ter aqui aproximadamente 5 mols de A por hora, que é exatamente o valor que está sendo fornecido no problema. No caso de considerar a razão molar, a gente vai precisar considerar a razão molar vezes a vazão não total, mas sim do gás isento e de soluto. Com isso, a gente vai ter aqui, ao invés de 45, 40, multiplicando o y que a gente obteve no slide anterior, a gente encontra o mesmo resultado. Isso aqui não é coincidência, isso aqui é matemática. Então, tanto faz usar fração molar para fazer balanço. A questão é a gente ter cuidado o que a gente está relacionando com o Q na hora de quantificar as variáveis. Eu coloquei como segundo exemplo aqui, uma redução dessa carga de soluto. Ao invés de 5, 0,5 mols por hora, mantendo a mesma vazão de inerte. Então, a gente vai obter aqui um y de aproximadamente 0,0123. Enquanto que a razão molar, o resultado é 0,0125. Aqui sim, muito próximos os resultados. E é isso que eu quero mostrar, que se a gente trabalha com soluções diluídas, a tendência é que esses resultados sejam iguais. O que vai acontecer em uma coluna de absorção, por exemplo? O gás vai entrar carregando o soluto e esse soluto vai migrar para outra corrente, para a corrente de líquido. Então, a gente vai tendo uma redução dessa vazão à medida que o fluxo vai percorrendo a coluna. Então, a gente tem a redução da vazão gasosa e aumento da vazão de líquido. Só que quando a gente tem solução diluída, a quantidade de soluto é muito pequena em relação ao diluente. Então, ela é praticamente insignificante. Em razão disso, essa vazão em qualquer ponto dessa coluna, ela é quase a mesma e a gente pode considerar que ela é constante. Então, por esse motivo, quando a gente tem soluções muito diluídas, o erro embutido vai ser muito pequeno em fazer a consideração de vazão constante. Então, V1 seria praticamente igual a Vn mais 1. A gente não teria alteração. E por isso, a gente pode considerar. Diferente no caso de soluções concentradas. Nas soluções concentradas, a gente vai observar uma redução significativa e isso, sim, pode impactar em erros mais grosseiros na resolução de problemas. Então, quando a gente trabalha com razão molar, a gente trabalha com vazões e zenda de soluto. O que vai migrar de uma fase para outra é o soluto e não o inerte. Então, o inerte que entra nessa coluna, ele entra em uma quantidade e vai sair na mesma quantidade. Assim como o inerte, no caso da absorção, o inerte líquido, o solvente vai entrar e ele vai sair na mesma quantidade. Então, quando a gente trabalha com razão molar, a gente vai ter vazões constantes, independente da quantidade, da concentração dessas correntes. E essa é a grande vantagem que a gente tem em trabalhar com razão molar. Na verdade, a principal vantagem é a gente ter a garantia de que essas razões vão ser constantes efetivamente. Então, nos cálculos, a gente vai, em muitos deles, precisar determinar a linha de operação. E essa linha de operação pode ser determinada tanto em termos de razão molar como em termos de fração molar. Aqui está, seria a base, desse gráfico seria a base de fração molar aqui, que não está aparecendo no slide. Então, a linha de operação é determinada com base em um balanço de componentes na coluna. Então, a gente analisa o que entra e o que sai, multiplicando as vazões totais pelos índices correspondentes, pelas frações correspondentes, isolando, no caso da base de fração molar, isolando yn mais 1, a gente encontra a equação da linha de operação de inclinação ln sobre vn mais 1, que vai ser assumida como constante no caso de soluções diluídas. No caso de razão molar, a gente, além disso, além da garantia de vazões constantes, a gente ainda vai ter duas variáveis a menos. Então, v' se repete aqui e aqui, isso facilita ainda mais os cálculos, já que a gente pode não ter a certeza que é uma solução diluída, e com isso a gente não pode ter essa garantia de que são iguais. Aqui sim, elas vão ser iguais porque a gente está tratando de razões molares ou razões másticas e, em função disso, essas vazões são constantes. Então, aqui seria, na verdade, yn mais 1, isolando, semelhante ao que a gente fez na base em fração molar, a gente vai ter uma linha de inclinação l' sobre v' que vai ser constante. Então, a gente pode usar isso para qualquer concentração. Então, aqui a gente fecha o vídeo e a diferença entre fração e razão.